O Ender, você sabia que tinha gente observando? Tinha um Aldivinho generoso, um cara experiente no futebol, já empregou vários jogadores no futebol brasileiro, no Brasil, Europa, por aí afora. Você sabia que tinha gente observando? E tinha outro também, o Alencar do Londrina, que estava observando vocês. Sim, sabia sim. Sabia? Sabia. E você, pelo jeito, sabia mesmo. Marcou três gols, vai pedir música. Estava inspirado ou você jogou tudo o que tinha hoje? Eu joguei tudo, treinamos ontem. O professor falou para mim jogar na minha posição, que é centroavante. Fiz o meu melhor, hoje é meu aniversário. Quero agradecer a Deus também, ter feito esses três gols. E é isso. Você falou que é do Mato Grosso, né? Eu sou do Mato Grosso. Como é que você pintou aí? Como é que pintou aí? Então, eu estava treinando, aí o meu pai fez uns vídeos meus. Aí eu sempre viajei para fora, aí meu pai conseguiu achar o Claudemir. O Claudemir já conheceu desde pequeno. E chamou eu para fazer um jogo aqui para eles. Ih, que música você vai pedir aí para embalar com os gols? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que é aquele negócio de abaixadinha, agachou, sentou na garrafinha. O Reboleixo. Oi, 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 olha lá. O Reboleixo. Qual a música? Ah, Léo Santana, Reboleixo. Ah, tá, Léo Santana. Para você conferir o domínio de bomba de direita e a bomba de esquerda. Alô minha galera, preste atenção, Reboleixo é a nova sensação. Menino e menina, não fiquem de fora que vai começar o facadão. O swing é bom, eu sou super, mas me devem estar com os homens atrás. Vamos na cabeça que vai começar. O Reboleixo é bom, 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 o Reboleixo é bom. Contra a mão da cabeça que vai conversar O Reboletion, o Reboletion O Michel caiu penalti Seu terceiro pra bola de direita aqui O Reboletion, o Reboletion Wendel, batendo forte Ele não foi pra bola, não viu? Sim, então Reboletion O Reboletion